Obviamente que venho à tribuna continuar na linha que os colegas que me antecederam a tratar dos notórios acontecimentos das revelações de ontem, feitas pelo programa fantástico da Rede Globo, através de dados que foram apurados e dados revelados pelo Sr. Snowden, transferidos através de reportagem e pesquisa do jornalista Glenn Greude e transmitidos ontem, ineditamente, em uma série de reportagens inicialmente feitas pelo Jornal Globo e ontem no programa fantástico da Rede Globo. Os dados de ontem dão continuidade ao estarrecimento sobre o que nós temos sido vítima. Demonstra a extensão da espionagem americana sobre o nosso país. Semana passada, as revelações davam conta que a própria Presidenta da República havia sido espionada, não só a Presidenta, como seus principais assessores. Ontem, a reportagem fundamentada do Fantástico trouxe algo que já era de desconfiança nossa. Obviamente, ao imaginar, obviamente, quando a primeira revelação sobre esses fatos ocorre, feita por reportagem do jornal O Globo, de junho desse ano, nos traz uma primeira constatação. Por que a NSA, a Agência de Segurança e de Inteligência Norte-Americana, qual o interesse que ela tinha em investigar um país que, em mais de dois séculos de tradição de independência, não tem nenhum tipo de relação de atividades terroristas? Se o intuito, o interesse da espionagem americana é proteger os cidadãos americanos de atividades terroristas, de estados que protegem atividades terroristas, de organizações terroristas, a primeira questão que vem à tona, por que, qual o interesse em espionar o Brasil? Um país que, desde a sua independência, e desde a sua independência, desde a sua república, não tem nenhum tipo de tradição, de relação com algum tipo de organização, ou Estado que tenha alguma tradição desse tipo. E um país que, tradicionalmente, ao longo de sua história, sempre manteve uma relação cordial com os Estados Unidos. Obviamente, vem uma conclusão em decorrência disso. O interesse na espionagem em relação ao nosso país não tem nada de interesse, e isso é apontado nos dados da NSA que nos são revelados pelo senhor Snowden. Os interesses da NSA em estados estrangeiros vão em atividades terroristas, em atividades políticas, em atividades militares e atividades econômicas. Obviamente, não há nenhum interesse terrorista em relação ao nosso país. Obviamente, que não há nenhum interesse militar em relação ao nosso país. Obviamente, que o interesse político em relação ao nosso país e ao continente latino-americano existe já há algum tempo desde a Guerra Fria, porque a localização geopolítica da potência americana compreende o continente latino-americano dentro da geopolítica de influência estadunidense. Obviamente, que o principal interesse em acessar os dados e as informações brasileiras são, em especial, um interesse econômico. Claro que, no decorrer de todas as revelações que nós temos tido, desde as primeiras reportagens do Jornal O Globo, desde os primeiros documentos revelados pelo senhor Glingreude, desde os primeiros acontecimentos e eventos que passam, desde a prisão, a detenção do senhor, a detenção arbitrária do companheiro do senhor Glingreude, na Grã-Bretanha, passando pelas revelações de documentos, inclusive, na vinda do senhor Glingreude, aqui, à Comissão de Relações Exteriores do Senado e as últimas duas reportagens da Rede Globo, do programa Fantástico, começam a ficar claro qual era o interesse norte-americano, senador Pedro Taques. Os documentos que temos visto revelam que, além de governos e diplomatas, os americanos têm interesses em espionar companhias aéreas, companhias de energia e organizações financeiras. É dito textualmente, nos documentos da NSA, que de 50% a 80% do que a NSA consegue coletar nas redes privadas de tráfego de dados, 50% a 80% de tudo o que é coletado nas redes privadas por parte da agência são importantes para ela, para esta agência de espionagem norte-americana. O presidente Obama e seus diplomatas, a imprensa americana, inglesa e de outros países, tentam justificar essa espionagem, como já disse, em nome do combate ao terrorismo. O próprio presidente americano disse que espiona o mundo para melhor conhecê-lo. Cada brasileiro sabe que ter acesso à tecnologia é primordial para ser poderoso, seja em tempos remotos, seja principalmente no mundo atual. Óbvio, a pergunta inevitável é que ações terroristas estariam infiltradas na Petrobras em sua rede privada. Que ações terroristas estariam infiltradas nos computadores e nas pesquisas e na tecnologia de extração de petróleo em águas profundas da nossa empresa, que é a quarta empresa petrolífera do planeta. Logo após as revelações de espionagem, alguns ministros foram convocados por esta Casa. Nas audiências realizadas, fiz questão de lembrar que o relatório europeu de 2001 detectou que o sistema de espionagem denominado Echelon foi usado pelos Estados Unidos para colaborar com a empresa americana Highton por ocasião da disputa lançada pelo governo brasileiro por serviços e equipamentos para o sistema de vigilância da Amazônia, o Civan. Os americanos obviamente venceram a disputa. Então, vejam, meus senhores, minhas senhoras, logo no começo desta década, logo no começo dos primeiros anos deste século, existia claramente um compartilhamento dos dados que eram buscados pela CIA e pela NSA com as empresas privadas norte-americanas para que as empresas privadas norte-americanas fossem beneficiadas das concorrências realizadas por governos estrangeiros. O caso do Civan é o mais notável nesse sentido. Diante desses fatos, mesmo antes de ter ocorrido, mesmo antes das revelações de ontem do programa fantástico da Rede Globo, existia uma pergunta inevitável, óbvio, se nós não temos atividade terrorista, se nós temos uma relação cordial com o governo dos Estados Unidos da América, se nós não temos, não existe nossa parte ameaça militar ao governo norte-americano, qual o interesse em nos espionar? fica latente que o único interesse é econômico. E, obviamente, que a primeira pergunta que fiz aos ministros quando estiveram aqui na Comissão de Relações Exteriores, ao ministro Celso Amorim, ao ministro chefe da Segurança Institucional da Presidência da República e ao então ministro das Relações Exteriores, Celso Patriota, era se eles, qual a garantia que nós tínhamos, se nós tínhamos alguma garantia do risco de vazamento de informações estratégicas do futuro leilão do campo de Libra, marcado o próximo dia 10 de outubro. De tudo que pode ter sobre a espionagem, da espionagem que se teve sobre a Presidente da República, da espionagem que se teve sobre os assessores da Presidência da República, essas, com todo o respeito, mas essas são as informações que menos interessam a essa altura. O que interessa a nós, brasileiros, o que interessa ao Estado brasileiro, o que interessa ao povo brasileiro é saber quais informações que os americanos, que a NSA americana teve sobre a Petrobras e sobre o leilão do campo de Libra. foi isto que perguntei ao Ministro Celso Amorim, ao Ministro Antônio Patriota, quando convocamos aqui, quando das primeiras revelações do Sr. Glyn Grude, quando das primeiras, das revelações dos primeiros documentos do Sr. Snowden. Eu faço questão aqui de trazer a pergunta que fizemos e a resposta do Ministro Celso Amorim naquela ocasião. pergunta que fiz. Essas informações dão conta de outra questão, da vulnerabilidade das nossas informações diante da NSA. Faço, inclusive, a pergunta ao General José Lito, ao Ministro Celso Amorim, ao Ministro Patriota. Por exemplo, qual é a garantia que nós temos? Se não temos garantia nenhuma, se temos vulnerabilidade nas nossas empresas, nas nossas informações estratégicas, qual é a garantia que nós temos que informações estratégicas, como, por exemplo, a do próximo leilão do pré-sal, previsto para outubro, riqueza estratégica nossa para o futuro, essas informações não estão vulneráveis? Não estão vulnerabilizadas para empresas norte-americanas? Qual a segurança que nós temos para esse próximo leilão? É uma pergunta que faço. Essa pergunta foi feita há duas semanas ao General José Lito, ao Ministro Celso Amorim, ao Ministro Antônio Patriota. General José Lito não respondeu, Ministro Patriota, o então Ministro das Leções Exteriores não respondeu. O Ministro Celso Amorim me respondeu o seguinte. Senador Randolfo Rodrigues, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras, em segundo lugar, eu queria dizer que a questão que Vossa Excelência levantou é muito pertinente. Quero dizer, lendo informações que inclusive estão disponíveis até na internet sobre esses programas. Eles, sim, visam também informações econômicas. Elas, eles, visam obter informações sobre contratos, aparentemente. Não tenho nenhuma informação reservada que diga isso. As próprias informações disponíveis na internet demonstram isso. Eu queria só reiterar, continuou o Ministro, algo que eu disse no início. Nem o Brasil, o nosso centro cibernético, nem nenhum outro país tem capacidade de proteger de maneira absoluta todas as informações. Eu acho que o exemplo que Vossa Excelência mencionou. Bem, uma rápida divergência, nós não temos acesso às informações estratégicas sobre as reservas de pré-sal americanas. Nós não temos acesso à nossa Petrobras, ao que eu saiba, não tem acesso às informações estratégicas sobre reservas de petróleo americanas ou de outra nação. O que está sendo dito aqui, o que me foi dito, então, é que nós não temos garantia de que eles não podem ter acesso às nossas informações estratégicas. Ou seja, nós não temos acesso às informações deles e eles podem ter acesso às nossas informações. Continua o ministro, nem talvez de espionar tudo, se bem que o tal programa que eu mencionei aqui tinha essa ambição, mas, de qualquer maneira, não há essa possibilidade. Eu acho que o que nós temos, acho que isso cabe muito ao Gabinete de segurança institucional. Por isso, não vou entrar, difundir uma consciência necessária de proteger a informação pelos meios de que nós podemos dispor, criptografia, que alguém já perguntou se ela era absoluta. É difícil dizer, mas você vai criando dificuldades para que isso exista, comportamentos que garantam menor vazamento desse tipo de informação, por exemplo, como essa, sobre esse tema que V. Exª mencionou do leilão do pré-sal. Eu quero dizer que mesmo em um cenário ideal, mesmo que o nosso centro de defesa cibernética venha a se desenvolver muito, ele não vai ter condição de criar um escudo sobre todas as informações do Brasil. Esta foi a resposta do ministro Celso Amorim, pessoa que tem um profundo respeito e considero pessoa adequada para o posto que ocupa no Ministério da Defesa, mas foi a resposta clara sobre a fragilidade que existe sobre as informações relativas em relação ao nosso pré-sal e sobre o leilão do Campo de Libra. Óbvio está que mais cedo ou mais tarde não tenho nenhum dom de profeta para ter feito essa pergunta. Não tenho nenhum dom, não tenho nenhuma vocação, mas parece que qualquer lógica dedutiva sugeriria que qual era o interesse norte-americano em espionar o Brasil. Quando fiz essa pergunta há duas semanas atrás, repito, não tenho nenhum dom profético, senador Eduardo Suplicy, mas estava óbvio e patente que o interesse da NSA americana aqui era claramente econômico. Ontem, a reportagem do Fantástico só veio a concretizar o que nós já suspeitávamos. Portanto, senador Suplicy, meus senhores, minhas senhoras, todos os alertas foram feitos. Estava patente, o próprio ministro nos disse da fragilidade que tinha sobre as informações relativas ao nosso pré-sal. Mesmo assim, o governo brasileiro insistiu em lançar o edital para a licitação do campo do petróleo da área do pré-sal. Mesmo o Estado brasileiro à mercê de espionagem de uma potência internacional. O edital de licitação do pré-sal foi lançado. Mas é mais que isso. Segundo a ANP, as recentes descobertas do campo de Libra mostram um volume de óleo de gás existente em uma região esperado de 26 bilhões a 42 bilhões de barris. com uma recuperação estimada em 30% do volume total, a perspectiva é que Libra seja capaz de produzir 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, o que pode nos dar a autossuficiência na produção do petróleo. Nós estamos diante de um bilhete premiado para o nosso futuro. Nós estamos diante de uma riqueza indefinida sobre o seu valor. E nós estamos diante de uma constatação. O nosso país e esta riqueza, esse bilhete premiado, onde está localizado esses campos estratégicos, foi espionado, foi verificada essas informações pelas empresas, pelo Estado norte-americano. Mais que isso, nós temos informação que o Estado norte-americano, a NSA, trabalhou, atuou em cooperação com as suas empresas privadas. A sua atuação em cooperação com as suas empresas privadas, como no caso do Sivan, tudo indica que deve estar ocorrendo também com as suas empresas de petróleo neste caso específico. Até as mais profundas pedras da costa brasileira sabem que nos computadores da Petrobras se encontram duas joias raras imensamente cobiçadas por suas concorrentes. A tecnologia de exploração em águas profundas e onde tem mais óleo na área do pré-sal. Pois bem, essas duas joias raras que estão nos computadores da Petrobras foram acessadas pelas informações que nós temos pela empresa de espionagem norte-americana. Hoje, já devem ser informações que estão de posse de empresas norte-americanas. Hoje, já são informações que estão de posse das empresas petrolíferas norte-americanas. Mais que isso, os documentos revelados pelo Fantástico não somente confirmam que a Petrobras foi espionada, mas também afirmam que tais informações são socializadas com o que eles chamam de Five A's, ou seja, os cinco olhos, as cinco nações as quais os Estados Unidos definem como seus principais aliados. São estes os cinco olhos, Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Coincidência ou não, são nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá, onde estão localizadas as principais empresas petrolíferas do mundo. São essas empresas que devem, nesse momento, estar se inscrevendo para participar do leilão do próximo dia 10 de outubro do Campo de Libra. São essas empresas que já devem ter tido acesso às informações da NSA, que foram criminosamente capturadas dos computadores da Petrobras. São essas empresas que, nesse momento, já podem ter tido acesso às informações estratégicas da Petrobras e que vão participar do leilão do Campo de Libra do dia 10 de outubro com informações privilegiadas. Por isso, senhor presidente, por essas circunstâncias, algumas medidas cabem a nós a partir de agora. Se o governo americano nos espiona, essa medida, essa atitude é do governo americano. Nós podemos nos indignar, como tenho visto, indignação de muitos colegas senadores aqui. Se o Estado norte-americano nos espiona para acessar os dados da Petrobras, para compartilhar esses dados com as suas empresas e compartilhar com as outras empresas que são consorciadas da Austrália, da Nova Zelândia e do Canadá, essa é uma atitude deles. Eles devem ter, como o próprio presidente Obama já disse, as suas atitudes e medidas de salvaguarda e defesa dos seus interesses nacionais. Agora, cabe a nós, brasileiros, cabe ao Estado brasileiro, as nossas medidas de defesa e salvaguarda dos nossos interesses. Cabe agora as nossas medidas. A presidente da República pode, nesse momento, nós estamos há mais ou menos um ano da eleição presidencial, e eu não quero que a presidente da República tome medida populista ou eleitoralista. Mas a presidente da República pode tomar uma medida de estadista, liderar, liderar, nesse momento em que a nação é agredida, em que uma riqueza nossa está sob a temerária condição de estar diante à mercê de ficar vulnerável à cobiça e aos interesses estrangeiros, a presidente da República pode tomar, nesse momento, a medida de líder nacional, de estadista e, imediatamente, pedir, determinar a Petrobras a suspensão do leilão do campo de Libra marcado para o próximo dia 10 de outubro. É o primeiro apelo que faço aqui dessa tribuna. não há condições morais, políticas, nenhuma, do leilão do próximo dia 10 de outubro do campo de Libra ocorrer. Esse leilão já está viciado. Esse leilão não corresponde ao interesse nacional. Nós já sabemos quem vencerá esse leilão. As empresas norte-americanas, os trustes norte-americanos, as grandes empresas americanas e seus associados australianos, canadenses, já sabem onde está o filé mignon desse leilão. É um leilão com carta marcada. É um leilão em que alguns vão dele participar com informações privilegiadas. Não há condição dele ser realizado. Não tem como ele ser realizado. Então, o primeiro apelo que faço dessa tribuna é o apelo para que a senhora Presidente da República determine de imediato a suspensão desse leilão. mas não posso ficar só daqui da tribuna como agente público a fazer um apelo. Não é meu dever ficar só a fazer um apelo porque pecaria com a omissão. Estou protocolizando um requerimento. Vou conversar hoje com o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadores Lindenberg e Ricardo Ferraço. É urgente convocarmos aqui a Presidente da Petrobras, convocarmos aqui o Ministro das Relações Exteriores e convocarmos aqui, se necessário, o Ministro da Defesa, o Ministro Chefe da Segurança Institucional da Presidência da República. É necessário que a nossa CPI, como já disse aqui ainda há pouco, tome a posição em relação a isso e aprove também uma moção pela suspensão imediata do leilão de Campo de Libra. E mais que isso, é necessário que tenha uma manifestação inclusive jurídica. O nosso partido vai buscar inclusive os meios jurídicos se assim for necessário. No meu entender, cabe e é necessário um urgente mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal em nome da soberania nacional para suspender a realização desse leilão do próximo dia 10 de outubro. Esse leilão se encontra, senhor presidente, e falo isso já para concluir, completamente viciado. Aliás, esse leilão já era por si só uma concessão ao mercado. Não me parece que seria necessário tão cedo começarmos a exploração desta importante reserva. Muito menos precisamos entregar essa reserva à exploração das vorazes empresas dos Farviais por alguns trocados para equilibrar a nossa balança de pagamento. Se antes dos primeiros dados da espionagem americana estava patente e evidente para todos nós a necessidade de que essa espionagem de interesse econômico ficou mais claro e patente quais são os interesses da espionagem americana em território nacional. A presidente e o governo brasileiro têm reagido bem até agora e com firmeza no meu entender, senador Wellington Dias, diante das agressões que temos sofrido. Eu acho que é o momento de termos uma reação definitiva diante dos dados mais recentes que têm sido revelados. Senador Wellington, é com prazer enorme que ouça a parte de Vossa Excelência. Eu que agradeço a Vossa Excelência, ao senador Suplicy por esta oportunidade. Primeiro, para lhe dizer, estávamos agora com o senador Suplicy tratando exatamente do momento em que a presidenta sancionou e Vossa Excelência que participou desse trabalho. Destaco aqui a importância do trabalho do Senado que foi a regulamentação de recursos dos royalties, participação especial de pré-sal e de pós-sal, gás e petróleo, voltado para a educação e também por uma vontade do Congresso Nacional da Saúde. A presidenta Dilma encaminhou um projeto em que a ideia era priorizar 100% da parte relacionada a resultados do Fundo Social, mais parte de recursos da própria União já diária, já licitada e destinar 100% para a educação. Mas ela compreendeu e aqui houve uma negociação com o ministro Aluísio Mercadante, o ministro Padilha e outros que representaram aqui o governo, onde nós com a ministra Ideli, onde tivemos a aprovação pela Câmara e depois pelo Senado e depois pela Câmara novamente, a apresentação de recursos 75% para a educação e 25% para a saúde. Por que isso tem a ver? Tem a ver com o que a Vossa Excelência coloca, que é sobre o leilão do campus de Libras e ela citava há pouco Libras, Lula e outros que são campos que estão entre os maiores do mundo. Os campos de lotes, os blocos de petróleo dentre os maiores invasão prevista do mundo. É uma reserva muito grande. Pois bem, certamente eu acho que o próprio governo, e o que eu quero dizer é isso, está indo a fundo sobre a espionagem. É claro que se trata de algo que precisamos ter um cuidado. O cancelamento de uma licitação internacional aguardada há tanto tempo pelo Brasil principalmente no interesse dos brasileiros e eu mesmo aqui venho cobrando sistematicamente porque é uma fonte de recursos, aliás, será uma das grandes fontes para esses recursos da saúde e da educação. Porque é um recurso que é próprio da União, ele é todo da União, ele é uma área em que a fonte dali retirada é toda da União. Pois bem, o fato, senador Randolfo, é que o governo está analisando com esse pensamento de vossa excelência que hoje também o senador Pedro Simó fez um pronunciamento nessa direção o que eu posso como líder do PT e líder de um bloco de partidos aqui nessa casa do qual tenho a honra de também partilhar essa responsabilidade com o pessoal. Da gente poder ter a clareza de examinar qual o prejuízo, qual a informação vazada de forma ilegal via espionagem, por exemplo, que poderia permitir uma desigualdade na concorrência, que pode permitir que alguém tenha mais informação do que os outros que estariam participando dessa concorrência, que poderia favorecer quem quer que seja, inclusive investidores americanos ou investidores do seu interesse. Então, é por essa razão que é vital esse momento. Aliás, estamos vivendo um momento que eu que assisto muito de cinema confesso que não tinha uma noção que pudesse chegar nessa agressividade que se viu. Países, normalmente a gente vê filme de espionagem, é um país tecnologicamente avançado de primeiro mundo investigando um país pequeno ou durante muito tempo essa luta entre Rússia e Estados Unidos, quem é que espiona mais o outro. O fato concreto é que é algo que marca na história do mundo, isso abre um debate, a própria presidenta participou agora de um evento internacional e nele ela é como uma estadística, uma representante do Brasil mostrava ali pela soberania do Brasil a indignação com o que aconteceu. Ela inclusive estuda a possibilidade de ir ou não ir aos Estados Unidos numa missão que já estava agendada e isso interfere profundamente numa nova relação do Brasil com países da Europa e de outras partes do mundo que também foram espionados, França e vários outros para que se tenha medidas que permitam um controle eficiente, não basta só sim, me desculpe e para frente como é que vai ser. Então é algo que realmente marca muito, se nós avançamos com satélites, avançamos com formas avançadas de comunicação, nós precisamos avançar na democracia do uso desses instrumentos da comunicação. Então o que eu queria aqui é dizer a Vossa Excelência e aqui através da TV, Rádio, do Senado a todos que nos assistem que da parte do governo da Presidenta Dilma não tenha dúvida, não haverá um leilão, uma licitação se ela não tiver plenas condições de igualdade. Se tiver uma mínima possibilidade de alguém tirar proveito de informações, informações feitas de forma criminosa, certamente essa será uma medida a ser tomada apenas para que a gente tenha a checagem da realidade. Qual é o lado bom? O Brasil já tem acesso a acesso às informações que permitirão deduzir sobre qual é a verdade desses fatos e deverá nas próximas horas, nos próximos dias, estar anunciando uma posição. Mas queria parabenizar a Vossa Excelência como parlamentar, como brasileiro, repito, é exemplo do senador Simón, ainda há pouco conversava com o senador Suplicy, enquanto estávamos lá na solenidade com a presidenta Dilma e tratávamos exatamente desse tema. E não tenha dúvida, a posição do governo brasileiro, a posição nossa, da nossa bancada, do nosso bloco aqui, será a mesma no sentido de que se tenha total correção, retidão, enfim, isenção nesse processo. Muito obrigado. Senador Wellington, caríssimo líder, senador Wellington Dias, caríssimo líder, não poderia esperar de Vossa Excelência atitude e iniciativa diferente. Pela postura de Vossa Excelência, pelo compromisso social de Vossa Excelência e pela defesa do interesse nacional. Eu quero reiterar e falo isso, senador Suplicy, para concluir o meu pronunciamento. Os dados colocados, o que foi revelado e desde o início das primeiras informações reveladas pelo jornal O Globo mostram claramente qual o interesse que tinha em a nossa nação de tradição pacífica de nenhum interesse, nenhuma cooperação com a atividade terrorista internacional? Qual o interesse que se tinha da maior potência política, militar, bélica, econômica, internacional em nos espionar? Eu acredito que a reportagem de ontem responde a essa questão. O interesse é fundamentalmente econômico e é por isso que, no meu entender, obviamente, ouço e respeito a posição de V. Exª, senador Welton, e eu creio, eu quero acreditar, eu creio que a Presidente da República está apurando todas as informações e quero acreditar que a Presidente da República vai ter todas as informações necessárias para a única posição que é possível nesse momento. a única posição nesse momento de resguardar os interesses nacionais, que é a imediata suspensão do leilão do próximo dia 10 de outubro, do leilão do Campo de Libra. A imediata suspensão e, para isso, é fundamental que também nós, do Parlamento, busquemos as medidas necessárias para auxiliarmos nessa medida. Por isso, compreendo como necessário, fundamental, indispensável. ouvirmos aqui a Presidente da Petrobras e considero necessário tomar todas as medidas necessárias e urgentes para que esse leilão, no meu entender, já viciado, porque as informações desse leilão hoje, já, lamentavelmente, não são mais de posse da empresa brasileira de petróleo. Ela hoje, lamentavelmente, já são de posse da Shell, já são de posse das empresas norte-americanas, já são de posse das empresas australianas, das empresas canadenses, enfim, já são de posse das grandes empresas de petróleo que já querem participar desse leilão com o interesse de abocanhar o nosso bilhete premiado, de abocanhar as nossas riquezas. Portanto, a única medida possível nesse momento é a suspensão imediata desse leilão em defesa dos interesses do Brasil. de abocanhar do Brasil. Então,